Fala galera do canal Rolucassete e hoje vamos fazer um vídeo muito interessante falando do baixinho, folgado e violento que fez alguns filmes de máfia e depois também foi utilizado para filmes de besteirol ali quando ele era um bandido meio atrapalhado. Foi usado para várias coisas e é um ator de alto escalão, vamos falar hoje de Joey Pesce. Então quem gosta do Joey Pesce já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e comente aí sobre os três melhores filmes do grande ator Joey Pesce. Joey Pesce logo no início da sua carreira já conseguiu um papel em Touro e Domável onde ele faz Joey Lamotta, que é o irmão de Jake Lamotta. Jake Lamotta interpretado por Robert De Niro bravamente, que ganhou o Oscar por essa interpretação e a direção impagável de Martin Scorsese. Não tem como falar de Joey Pesce sem falar de Martin Scorsese. O Joey Pesce tem ali a função de tentar domar um pugilista que vai do auge ao declínio em tempo recorde e ele é um cara que tem um temperamento muito explosivo, ele é possessivo, arrogante, machista, misógino e muito agressivo. Então o Joey Pesce, como é o irmão dele e empresário, tenta fazer com que ele seja um cara mais calmo, mais brando e conseguir as lutas para ele, mas nada dá certo. Tem um certo momento que ele até apanha de Jake Lamotta, então tem muitas cenas de violência e é um filme que mostra o auge e o declínio, tem cenas em preto e branco, é um filme muito bem rodado por Martin Scorsese e ali Joey Pesce já mostra que ele vai ser um cara de muito sucesso com o Martin Scorsese e o Robert De Niro fazendo papéis muito incríveis. Ali é só uma ponta, mas ele já começa a ser muito grande naquele filme. Tanto é o esforço de Joey Pesce para fazer o personagem touro indomável que em uma das cenas de treinamentos o Robert De Niro acaba quebrando uma costela de Joey Pesce e ele faz isso e deixa essa cena no filme, então você vai conseguir ver a cena real que isso aconteceu. Então o filme realmente é um filme bem interessante, um clássico dos anos 80, 1980 foi marcado por isso e entregou um Oscar para Robert De Niro e um Oscar de melhor edição por um filme muito bom que conta a história de Jake Lamotta e de seu irmão Joey Lamotta, muito bem interpretado por Joey Pesce. Na segunda posição é quando ele começa a fazer os filmes de máfia e em 1995 ele chega a fazer o filme Cassino. O filme Cassino é realmente muito interessante e além de ter a direção de Martin Scorsese, ele também tem o papel de Robert De Niro e também tem a Sherry Stone que está muito marcante nesse papel. A Sherry Stone é uma novidade ali, ela faz uma prostituta que consegue controlar todos ali, menos esse gangster interpretado por Joey Pesce que ele é um cara mais visceral ali, muito agressivo. Dessa vez quem é o cara agressivo, quem é o cara controlador e manipulador é o Joey Pesce e não o De Niro. O De Niro é apenas o dono de um cassino e o filme se baseia em Las Vegas dos anos 70 e nesse cassino o Joey Pesce ele é até expulso de lá porque ele arma um monte de atrapalhadas, ele é um cara sempre agressivo, sempre arruma confusões, sempre expulsa das pessoas de lá e acaba sendo uma pessoa não grata nos lugares por onde passa pela sua agressividade. A Sherry Stone é uma prostituta que tem uma relação com o Robert De Niro, com o personagem do Robert De Niro e ela tem uma relação muito conturbada e o Joey Pesce vai fazer uma espécie de amigo do mal ali e vai ficar entre o casal ali e o Joey Pesce faz uma atuação realmente brilhante em cassino, um filme realmente muito agressivo, o filme vai ter muitas cenas de violência e até o final vai ser uma coisa bem agressiva e o cassino realmente é um filme muito marcante na trajetória de Joey Pesce e também na trajetória de Robert De Niro e Martin Scorsese. E na primeira posição um dos filmes para mim que é o filme mais clássico de máfia é Os Bons Companheiros. Ele junto com Scarface para mim são os meus preferidos e Os Bons Companheiros me marcou muito porque é um filme que o Joey Pesce consegue ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante e fazer o seu melhor personagem. Nesse filme vamos contar a visão aí também do Ray Liotta que tem um personagem que começa um garoto e depois ele vai crescendo e vai entrando ali junto com esses gangsters que é um interpretado por Robert De Niro e o outro interpretado por Joey Pesce e o Joey Pesce é o cara mais agressivo ali daquela gangue, todas as vezes fazendo um monte de atrapalhadas também e ele tem o sonho de entrar para a máfia italiana e é isso que ele vai anotar o tempo inteiro para conseguir entrar. Mas o seu temperamento difícil vai fazer com que o filme tenha outras reviravoltas. Ele ganha o Oscar de melhor ator coadjuvante e eu acho que uma das cenas que marca para ele ganhar esse Oscar é uma cena que ele consegue uma atenção muito grande na cena conversando com o personagem do Ray Liotta, se o personagem do Ray Liotta estava tirando um sarro dele e é uma cena só de diálogo, mas como você vê o Joey Pesce como um barril de pólvora você pensa que a qualquer momento ele vai explodir e vai acabar com o cara ali como ele já fez com vários outros nos outros filmes e também nesse filme Os Bons Companheiros. Os Bons Companheiros é um filme muito boca suja, fala a palavra foco mais de 235 vezes, então é um filme que na época foi meio censurado, tem cenas que foram cortadas, teria uma cena que ele ia bater a cabeça de um cara no vaso até os olhos saírem, o personagem do Joey Pesce ia fazer isso com o cara e cortar essa cena, mas ainda tem outras cenas violentas porque a censura estava de olho nesses filmes do Joey Pesce, Scorsese e Robert De Niro porque eram os filmes de máfia muito violentos. Então se você gosta dos estilos de filmes de máfia, de filmes com uma roupagem antiga, com personagens que são fora do eixo, personagens agressivos, você vai adorar esses filmes que eu citei. E lembrando que um ator, para ser um bom ator, ele tem que fazer papéis que não sejam do estereótipo dele. Como você pensa, um gangster, um cara forte, um cara que vai fazer várias cenas viscerais, quando coloca um baixinho como o Joey Pesce, e é o baixinho mais folgado que tem no cinema, e ele consegue mostrar com maestria que ele é um gangster perigoso, você fica com medo dele ali e você sabe que ninguém deveria levar uma com ele, porque ele realmente é um gangster muito perigoso. Então ele consegue, com maestria, convencer, mesmo sendo um baixinho ali, que faz um papel visceral, um dos papéis mais importantes da carreira dele, o papel em Os Bons Companheiros. Então se você não viu esse filme ainda, não perca tempo e assista Os Bons Companheiros. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, e comente embaixo quem são os próximos atores que você quer no vídeo, e se faltou algum filme do Joey Pesce. Então foram esses os três melhores filmes do Joey Pesce, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Valeu galera!